E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho, rumo aos 600 mil inscritos. Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal. RimaSoloHD, rapaziada. Então bora lá pro vídeo. Tá ligada, não pode ter erro, nós tem que ser perfeitos. Mas ninguém é de aço, todo mundo tem o seu correio. Por isso que eu tenho o meu passo, cê viu que esse é o atropelo. Às vezes eu mesmo me atropelo, porque eu sei que eu sou a perda. Mas cê tá ligado que eu não sou o arriqueiro, porque eu acelero a pinta. Mas você é MC igual eu, tem maldade, eu tô insano. Você não tá percebendo, é inteligente, mas é surubado. Ô cuzão, tem maldade, agora você pagou de louco. Passa a idade de perfeição, é maior ideia de sufoco. Você nunca vai ser um cara perfeito. Um dia vai errar, um dia vai ter um defeito. Quem quer ser perfeito, quando faz uma rima. Acaba fazer curva e bate na próxima esquina. No qual que você vai bater? Se você nem falar de mim, não tem pra me desenvolver. Cê tá ligado, maluco, que eu vou te falando que eu sou da favela. Eu atendero, que eu sou vai encostrando. Se a curva deixando, eu acelero, né? Então pode acelerar, mas cuidado, né? Usar uma próxima, não vai gastar. Porque é FLP, na base nunca treme. Só acelero o curvão, quando é o risco do sirene. Demorou, parceiro, só que você tá moscando, né? Nada eu te batendo, enquanto você tá apanhando. Sou a Ayrton Senna, na curva eu tô acelerando. Eu vou morrer sorrindo e você vai viver chorando. Mas essa tem a barata. Ele tá morrendo, mas o resto é caminhada. Não dá nada, pra vencer é muito insano. Você é Ayrton Senna, morre acelerado. É isso mesmo? Eu vou morrer acelerando. Será que pra você entender isso eu tô desenhando? Aí, parceiro, nós fez acontecer. Cê queria disposição, eu mostrei a minha pra você. Só que eu não quero ver. Cê tá ligado pra eu mandar aqui pra o FLP. Acelera, quero. Agora se se mate, eu não preciso acelerar. Minha caminhada é zero sem placa. Então, rapaziada, não esqueça de compartilhar o vídeo, ativar o sininho e se inscreva no canal. Obrigado de coração a todos pelos 519 mil inscritos, rapaziada. E não esqueça de deixar nos comentários o que está achando do vídeo. Qual o melhor MC, qual o melhor flow, qual o melhor fatality aqui nesse vídeo, rapaziada. Tô sempre aqui mostrando as melhores batalhas, as melhores edições que eu mais gostei nesse vídeo, rapaziada. Tamo junto de verdade. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho. Então, bora lá. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.